Oiê, tô aqui hoje pra falar 50 fatos sobre a minha vida, 50 verdades sobre a Raíssa aqui que fala com você Então se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a minha pessoinha, esse é o momento Chegou o momento de eu revelar 50 fatos Então dá uma pausa se você ainda não tá inscrito, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo Se inscreve, ativa o sininho, dê seu joinha, comenta, compartilha com todo mundo E bora lá conversar, vou abrir meu coração pra vocês Primeiro fato é que eu sou carioca, nascida e criada na cidade maravilhosa aqui no Rio de Janeiro O meu nome é realmente Raíssa Jacobi O Jacobi, na época do Crepúsculo eu sofri muito bullying porque me chamavam de Jacob e achavam que eu era super fã de Crepúsculo Mas não, gente, eu nunca fui fã de Crepúsculo, eu assisti e tudo mais Mas não, meu nome é Jacobi mesmo, ou Jacob, como você quiser Não tem problema, mas não tem nada a ver com Crepúsculo, eu juro Mas um fato é que eu nunca pintei minhas madeixas, meus cabelos são louros naturais Quando eu era pequenininha, vou botar uma foto aqui Ele era bem lourinho, bem lourinho, lourinho branco Podia ter continuado, mas não, mas pelo menos ainda continue loura, está valendo Mas outra curiosidade, eu tenho uma tatuagem aqui, ó, vou mostrar levemente Eu também tenho quatro piercings na orelha, todos aqui, ó Um, dois, três, quatro Já tem até um quinto aqui, mas não deu certo, ele sempre inflama e cai Outro fato é que eu sofri a única por parte de mãe, mas por parte de pai Eu tenho dois irmãos mais velhos, minha irmã e meu irmão e meu papi Eles já me deram quatro sobrinhos, cada um tem um casal de filhos Mais sobrinhos lindos, maravilhosos, que eu amo, também é um fato sobre a minha vida Muita gente acha que eu não tenho irmãos, mas eu tenho, ó E amo muito, minha família é linda Outro fato é que eu moro com a minha mãe, aqui, ó É a tia Flávia, bisturina Ai, claro, não moro só eu e minha mãe, não Temos o Marley, Marley Vem cá, filho, vem cá Vem cá, vem, vem, vem cá Vem cá, Marley, vem cá Vamos ver o vídeo Ele é o Marley Dá oi pro pessoal Oi, pessoal Eu sou idoso, mas eu amo minha casa Minha casa, minha família, minha mãe O nome dele é Marley por conta do filme Marley e eu, na verdade, do livro Antes do filme eu li o livro e dei o nome dele de Marley Eu não tinha consciência de não comprar cachorro, então eu comprei ele Hoje em dia, não, meu próximo cachorro vai ser adotado Na verdade, já tem abordou também na minha vida Que é com o meu namorado E já estou falando aqui, entrando no próximo fato Eu namoro o José há seis anos E aqui, ó, pra vocês verem Que carinha de neném Como éramos novinhos, gente Olha que amor Isso aqui foi logo no início Magrinhos, né, lindos e piscos Hoje já estamos um pouco mais acabados Depois de seis anos Mas continuamos sempre fortes O amor condicionou a reinar Te amo, amor Eu amo plantas aqui Umazinho, um cacuzinho lindo, ó Amo plantas Ó, vou mostrar ali outras plantas que eu tenho aqui na minha área, ó Amo plantas Mas, infelizmente, não sei cuidar tão bem delas Estou melhorando, evoluindo São seres sensíveis São seres que precisam de conversa, de atenção, né Um outro fato muito doido da minha vida É que eu estudei em oito escolas desde o maternal Sim, minha mãe gostava de mudar de escola Achava que estava meio fraca Muda de escola Então eu só me dei um leque de várias escolas ao longo da minha vida no Rio de Janeiro Estudei em muitas escolas Mas só fiz uma faculdade Outro fato bom Fiz faculdade na UERJ Engenharia Ambiental e Sanitária Eu acredito que você já saiba desse fato Atualmente sou o quê? Formada? Sou uma engenheira ambiental e sanitarista Gente Que peso, né? Difícil aqui, ó, meu canudo Vou pegar meu canudo Canudo! Pô, mãe, o que que tá no canudo? Um papel Pra lembrar o quê? Passei vergonha na colação Me formei em 2019, 2 E a formatura colação oficial da UERJ Foi em fevereiro desse ano, 2020 No sorteio Fui, calhou Pra eu fazer Um discurso como oradora Da tua Mas eu e mais uma menina Da engenharia elétrica Então passamos vergonha Que é o meu discurso de oradora Boa noite a todos Professores, funcionários Amigos e familiares Aqui presentes Vem essa colação Agradecemos a presença de cada um Ai, que batido Tô muita pressioninha Desculpe, não podia deixar, né? Um fato Um fato que eu vou gritar Até minha morte Que o quê? O S.G. existe Felia Outro fato interessante da minha vida É que eu tenho uma lojinha virtual Com a minha amiga Juliana Que já apareceu aqui algumas vezes Pagando um mico comigo E também trazendo conteúdo E informação relevante Pra sua vida E aqui, ó Alguns produtos que a gente vende, gente Aqui chega um momento Olha, propaganda Estoujo de kit lixo zero Filtro pra coar de café Escova de dente de bambu Aqui, ó Escovinha aqui, ó Vou deixar o link aqui Caso você queira saber Um pouco mais da minha lojinha Comprar também Ajudar aqui uma trabalhadora brasileira No momento Muita gente Tem a primeira impressão De que eu sou uma pessoa antipática Eu não sou antipática, gente Juro Quem me conhece depois de fato Depois fala assim Ai, no primeiro momento Eu achei que você fosse antipática É muito chato Eu entendo Porque às vezes Eu sou um pouco na minha Quando eu não conheço essa pessoa Eu não vou chegar E contar a minha vida toda Esse canal tem me feito Sendo um pouco mais faladora Faladora? Falante? Não sei Mas tudo bem Depois de eu me conhecer Vamos ver que eu tenho um coração bom Porque eu sou uma pessoa legal Eu tenho uma coluna De uma pessoa de 80 anos Talvez até mais Eu tenho muitas dores na coluna Muitas dores na cervical Na lombar Tem genite Que ataca o meu braço inteiro É muito chato E por isso Eu deveria fazer uma academia Também Pra fortalecer Toda a minha regiãozinha Que é meus músculos Mas não rola academia Eu detesto academia Então uma coisa que eu amo E que eu faço Que assim Eu quero levar pra minha vida toda É pilates Amo pilates Todo alongamento Momento De relaxar Nossa É a melhor coisa pilates, gente Outro fato da minha vida É que eu sou católica Desde muito pequena Eu sempre amei a igreja Sempre tive muita devoção ao santo Sempre gostei muito de estudar E de ter um carinho mesmo Pela religião católica Então até hoje Na quarentena A gente consegue driblar Esse isolamento social Assistindo missa Pela televisão Pelo computador Participando Continuando ativa na oração E uma outra curiosidade É que eu conheci o José O meu namorado Na JMJ em 2013 Lá em Copacabana Estávamos na vigília E conheci o Bendito Na época não rolou nada Obviamente Nós estávamos num encontro religioso Não fomos para isso Mas depois começamos a conversar Enfim, desenrolou Estamos aí juntos até hoje E vou Eu todo dia de manhã Tenho o costume De fazer minhas orações matinais E vou mostrar aqui pra vocês O meu espaço Que eu chamo Do meu cantinho sagrado Do meu santuário de casa Que eu tenho meus santos Que eu tenho Minha cruz A minha Nossa Senhora A presença de Jesus Aqui comigo mesmo Pra me ajudar Começar o meu dia Na presença dele Já inspirada Uma pessoa melhor Mais motivada A fazer a diferença Aqui é o meu cantinho De oração Ó É meu santinho E depois que vocês quiserem Que eu fale um pouco mais Sobre isso Deixem aqui também Nos comentários Eu gosto muito de falar Sobre o Ferre E eles já vão trocar Uma experiência E mais um fato sobre mim É que eu conheci o Papo Francisco Claro Não pessoalmente Não batemos assim Papo, né Em desovação Infelizmente ainda Mas aqui na JMJ Em 2013 Na prédio Copacabana Ele passando no Papa Móvel Também o vi Passando aqui na Tijuca Nas ruas No carro Gente, foi lindo O fato é que eu já fui ao Vaticano Mas infelizmente O Papa não estava lá Isso era uma viagem pro Chile Não consegui vê-lo lá Na janela Nem fazendo a missa Nem nada Mas tudo bem O importante é que aqui no meu país Eu vi o Papa Francisco O meu santo de devoção É São Francisco de Assis Já estive lá Em Assis também Foi uma experiência incrível Ele é meu santo Que eu amo O santo dos pobres O santo da natureza O santo que Nossa Tudo de bom Maravilhoso O tipo de música Que eu mais gosto de ouvir São os louvores Louvorzão católico Quanto os motivos eu tenho Para louvar Quanto os motivos eu tenho Para o país Para o mundo Seu amor Para o mundo Do céu Todo o meu cheiro Quero espalhar E o seu amor Aonde quer chamar Nada No mundo Ou pode Eu amo mesmo Flores Eu também gosto de música de oração Passei um mico aqui Temos coreografia real oficial Dessa música Gente Pessoal na igreja Arrasar Vou deixar aqui o link No Instagram deles Que dançam Da sua musiquinha Porque é maravilhoso Que eu não sei Que você também Um outro fato curioso É que eu morei um mês Em Lyon Na França E foi uma experiência Muito boa Então por isso Aprendi francês A fazer curso aqui Então eu falo francês Falo mais ou menos inglês Não é uma língua Que eu falo com muito amor Mas estou melhorando Estou aprendendo mais Eu já viajei sozinha E eu indico É uma experiência Única de autoconhecimento De se amar De se conhecer De entender As suas limitações Suas vontades E se respeitar Eu sou vegetariana Há três anos Comecei junto com a Juliana A gente Enfim Já falei um pouco disso Sobre como me tornei vegetariana Vou deixar o link aqui também Para vocês irem lá assistir Minha comida preferida É pipoca Tenho até problema Quando eu faço pipoca aqui em casa E pergunto Mãe, fica aí foda Ela fala Não, não, não Aí quando eu estou lá Com o meu balde Assim, é meu A única coisa que eu não gosto de dividir Não dividir, tudo bem Mas assim, é meu Aí ela Ah, agora eu quero Tá Isso eu não fiz pra gente Isso eu fiz pra mim Um balde Muito meu E eu também amo cogumelo Gente Quando eu me tornei vegetariana Eu descobri o que era cogumelo Eu amo uma alimentação Que está na minha rotina Um alimento que está na minha rotina Que eu curto muito É muito saudável Só o alimento mesmo, tá? Um chá de cogumelo Essas coisas aí Deixo pra gente com as pessoas Não é bem minha praia, não Eu amo tomar chá Servidos Camomila Chá de cogumelo Essas coisas aí Deixo pra gente com as pessoas Não é bem minha praia, não Eu também tenho uma alimentação saudável Amo Amo fruta Amo castanha Amo alimentos naturais Da terra E acompanho tudo como nutricionista Já falei um pouco aqui também É bem importante A gente ter acompanhamento nutricional, né? Eu já fiz análise Já fiz psicóloga Na época da escola No ensino médio Em que eu era muito nervosa Muito ansiosa pelas matérias Gostava sempre de tirar nota boa Era em busca da perfeição Mas aquilo me fazia mal Me tirava o sono Então busquei ajuda E foi muito bom Não que essa questão da ansiedade Tenha passado, gente Até hoje ainda sou um pouco Mas melhorou Na faculdade também Eu era bastante ansiosa Então esse fato é bem presente na minha vida Não mudou muita coisa E uma verdade sobre mim Que eu sou bastante comprometida As pessoas costumam falar Que sempre que eu me engajo em uma causa Em alguma situação Em algum projeto Eu mergulho de cabeça Eu gosto de fazer tudo bem feito De ir até o fim De me dedicar Me entregar de verdade Pra sair da melhor maneira possível Eu uso absorvente de pano E coletor menstrual Também mais um fato sobre mim Essa mudança aqui Eu vou olhar pro resto da minha vida Já tem uns 3 anos Também uso escova de bambu Pra escovar os dentes De forma sustentável Também outro fato É que eu não saio de casa Sem o meu kit de sobrevivência Vulgo kit lixo zero Aqui ele tem tudo O que eu preciso Pra passar bem na rua Se eu precisar comer Se eu precisar me virar Temos aqui tudo, ó Também tem um link aqui Que eu falei sobre isso Sobre o meu kit lixo zero Se você ainda não viu Outro fato é que eu não gostava de café Comecei a tomar café Por causa do estágio Eu acordava muito cedo E aí tinha que dirigir Não conseguia Estava 100% acordada Falei, vou ter que apelar Com o cafezinho Então a primeira série Que eu assisti E maratonei Foi Breaking Bad E eu não tinha assistido Nenhuma série Até entrar na faculdade Eu era bem esquisitinha Nesse sentido Minhas amigas já tinham assistido Gossip Girls Friends Eu não tinha assistido nada Não era bem assim Não tem nada Mas quando eu entrei na faculdade O amigo meu falou Que você precisa assistir Essa série é maravilhosa E realmente É uma das melhores séries Mas a minha série preferida É uma série em francês Lamante Que é A Louva Deus Que olha Sensacional É uma série curta Que você maratona E já termina de assistir Assim em um dia E é maravilhosa A história é Wow Tirar o fôlego Muito bem feito O roteiro Olha Maravilhoso Eu não tenho muitas Noções críticas Para falar Mas que me Cativou Ganhou Essa série Netflix Um novo fato Sobre mim É que eu comecei A abordar Que ainda não está terminado Mas eu comecei Esse novo hobby E me apaixonei É muito bom Relaxante Você se expressa Você fala através da arte E é maravilhoso E por fim O último fato É que meu maior sonho Atual É conhecer a Amazônia E passar um tempo lá Numa aldeia indígena Entender como é a vida Na floresta De fato Vivendo lá Então Isso foi o que eu quis falar Hoje Nesses 50 fatos Sobre mim Batei um pouco Sobre a minha vida Abri meu coração Para vocês Espero que vocês tenham gostado E ser sustentável